Gente, hoje todos os seus fãs estão se coçando pra saber de uma coisa. Me falem, o que estão vestindo? Eu tô usando a cueca do Bob Esponja. E eu tô usando o Bob Esponja. Eu vou a alta costura. Olha só, Mulustina. Eu não acredito que já passamos por toda a metade da temporada. Eu também não acredito, irmãozão. Mas queria agradecer a nossa mesada maravilhosa por tornar esse show incrível possível. Isso aí, meninas! E não esquece, Maria. Mais tarde, teremos uma grande celebridade convidada à sucreta. Isso é tão legal, Patrick. Por que viemos até aqui tão longe na lua? Pra explorar e coletar amostras? Não! Eu tinha que soltar um... Hã? Isso vai te ensinar a contar piada fedida! Ai, que vergonha. O show do Patrick definitivamente piorou muito depois dos três primeiros episódios. Parece que tá na hora de um espetáculo. Tá bom! Você que pediu isso! Com vocês, Mano Estrela! E suas tatuagens treinadas! Você é o próximo, Patrick. Desculpa, eu quis dizer Patrick das Cavernas. Mas por que ele é o próximo? Por que ele é o próximo? Por que ele é o próximo? Esquece! Vocês estão tristidos! Tragam os Patrick dançarenos a todos. Eu me mato mais! Saltinho! O que o General Elétrico falou pro exército de baterias dele? Carrega! Continuem acompanhando pra ver a nossa celebridade convidada especial. Oh, puxa, querido. Nunca achei que nosso filho chegaria tão longe. É. Agora vamos ver o quanto nossa filha chega longe. Eu tô tão orgulhosa deles. Adivina! O quê? A gente jogar! Você, adivinha o que mim pensar? O quê? Ser comida? Não. Ser lama? Não. Ser núcleo subatômico? Também não. Se tem que adivinhar, mim falar cobras. Cobras, cobras! Está correto! Eu venci! Você venci! Pronto pro nosso grande final, irmãozão? Eu tô pronto! Mas eu esqueci onde foi que eu coloquei. Mas tem que estar por aqui, em algum lugar. Encerramento! Aqui, encerramento! Aqui, encerramento! Aqui, encerramento! Vem cá, vem, 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 encerramento! Encerramento, encerramento, procuramos você. Tem, por favor, se você não temos um fechamento. Nada devido, nada devido. Não tem, por favor, se você não tem um fechamento. Então, cadê a grande celebridade convidada? Desculpa o atraso. Eu fiquei trancado no banheiro. Então, espera um pouquinho. Se você é o Patrick de verdade, então quem é você? Foi eu? Do de colos, querida. E eu tava só substituindo o Patrick. Obrigado, pessoa celebridade internacionalmente famosa. A palavra mágica é... Não fala! Explor o céu! Eu disse pra ele não falar. Restaurante do Fred. Eu tô vendo a minha casa daqui!